13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou Oswaldo Bertolino, sou jornalista, escritor, escrevi os livros do Maurício Grabois e do Pedro Tomar. São livros importantes para o resgate da história do povo brasileiro, em particular do movimento comunista. Os livros retratam um período da nossa história, uma face oculta da nossa história que a gente procura resgatar justamente para valorizar o pensamento democrático e progressista do nosso país. Estou aqui no Congresso, no 13º Congresso do PCdoB, e aproveitei para fazer o lançamento do meu livro sobre a vida de Luiz Carlos Prestes, que é um livro bilingue, que está em espanhol e português, que é muito importante para a literatura do povo brasileiro conhecer o outro lado humano de quem foi Luiz Carlos Prestes. Participando desse Congresso, também fiz um pronunciamento onde concordo com o avanço das lutas nossas no Brasil, e principalmente com a importância dos jovens brasileiros participarem, se organizarem e debaterem a situação do nosso país. Para o povo brasileiro, eu que já fiz uma trajetória de vida, eu acho que significa muito essa reunião junto com todos os membros e a juventude do Brasil, para que tomem decisões importantes e avancem na sua luta, que é um Brasil livre, democrático, livre e independente, do imperialismo e das multinacionais, que sempre se apoderam do nosso país para levar os lucros e deixar o nosso mundo na vida. Eu sou a Verônica Best, e eu sou autora desse livro sobre a Elza Moneirá. A gente fez o lançamento da segunda edição aqui no Congresso do BC do B, em São Paulo. Esse livro, ele conta a história da Elza Moneirá, que foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida à construção do partido. Eu acho que é uma leitura muito legal para a gente saber um pouco da história do partido no começo das suas questões. 13º Congresso do BC do B. Para avançar nas mudanças.